Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 14, encontrado em um parque de trailers. Esse parque fica entre Super Shopping e Cabana Solitária. Eu acho que todo mundo sabe, né, que fica, né, um local bem antigo no mapa. E você encontra o Fortbyte facilmente, né, do lado de uma árvore, exatamente onde estou mostrando para vocês nesse vídeo. E, bom, outra novidade é uma sugestão feita pelo usuário Mr. Salt lá no Reddit. Na verdade, não é nada que vai chegar oficialmente no jogo, mas foi uma sugestão muito bem apoiada pela galera. Em menos de um dia postado lá no Reddit, teve mais de 2 mil likes, né, o que é muita, muita coisa. E olhem só a sugestão dele. Ele colocou o que ele acha, que deveria ser o sistema de loot, né, em partidas do modo Arena, em partidas de torneios competitivos. Olhem só essa imagem que ele fez. Rifle de assalto. Ele colocou que deverão ter apenas 4 nesses modos, né. O rifle de assalto tático, o rifle de infantaria, a famosa AK e também o rifle de assalto padrão, né. A galera chama de M4, M16, enfim. Shotguns. Duas shotguns apenas. A pump e a shotgun de combate. Sim, todo mundo sabe que a pump não está no jogo, ela está no cofre. Mas em partidas competitivas, a galera concorda que deveria ser muito mais bacana, né, e dinâmico, assim, pro jogo ter pump e shotgun de combate do que tática e shotgun de combate, né. Acho que a galera não curte tanto a tática do mesmo jeito. Submetralhadoras. A P90 e também a submetralhadora com supressor. Essas duas armas também se encontram no cofre. E, pelo visto, o pessoal não gostou nem um pouco da última metralhadora, né, submetralhadora no caso, colocada no jogo. Que foi a SMG de rajada, tá ligado? Pelo que eu percebi, a galera não gostou nem um pouco dessa nova arma e tá querendo demais, né, essas duas armas de volta no game. De qualquer forma, o pessoal apoiou bastante essas duas armas estarem nos modos competitivos. Nas snipers, ele colocou o rifle de caça e a sniper com silenciador, né, o rifle de caça também se encontra no cofre. Nas pistolas. Pistolas duplas, pistola repulsora e também, né, o canhão de mão, né, a famosa Desert Eagle. E nos outros itens em geral, né, armadilhas, granadas, bombas, enfim, permanecem basicamente os mesmos. Só não tem inversor de tempestade, que foi lançado recentemente no jogo. E, tipo assim, eu até fiquei surpreso com o apoio da galera nessa sugestão. Porque ele não colocou aqui muitas armas que o pessoal usa bastante, tá ligado? Por exemplo, a Scar, que é o melhor rifle de assalto no jogo, há um bom tempo já, né, o único da raridade lendária. Ele não colocou também a metralhadora de tambor, né, não preciso nem falar que o pessoal usa demais a Thompson. E também a Byte, tá ligado? O pessoal usa demais a Byte também em partidas competitivas, pra ganhar a parede dos inimigos e tudo mais. Ou seja, ele não colocou aqui muitas armas que o pessoal usa demais. E eu achei que não ia ser tão apoiado. Mesmo assim, a galera gostou bastante dessa ideia. Eu, pelo menos, não jogo tanto o modo Arena, partidas competitivas. Então, eu não sei dizer se isso seria bom, né, nesse tipo de modo très hard no jogo ou não. Se você joga mais torneios competitivos e tal, né, joga mais très hard, Comenta aí se você gostaria que esse fosse o loot desses modos mais très hard do jogo, tá ligado? E o resto dos itens que eu esqueci de mencionar, ele colocou na descrição, né, Que os itens de cura, escudos e tudo mais, são os mesmos. E os veículos permanecem o quad a jato e o drift board. Mas a bola do hamster não estaria disponível nesses modos competitivos, né. É um negócio bem interessante também, porque a galera também não gosta tanto desse veículo, né, Torneios competitivos e tudo mais. Enfim, eu não sei se isso seria bom pro jogo ou não, como eu já disse. Eu não sou mais perito em partidas competitivas, De qualquer forma, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre a sugestão bem apoiada pelo pessoal. E, manos, nesse vídeo também se parou uma notícia, daquelas que dá até uma dorzinha no peito, tá ligado? Que é de um garoto que gastou muita grana no Fortnite. Há um tempo atrás, eu já trouxe aqui no canal uma notícia bem parecida. Mas essa aqui é um pouco pior, vou dizer assim, já que o garoto gastou mais dinheiro ainda. Olhem só o que diz aqui. Criança gasta quase 8 mil reais em compras no jogo, em um único dia, manos. 8 mil reais no único dia, como que isso é possível? As compras em Fortnite são bem comuns para a maioria dos jogadores. Porém, um tio descobriu que seu sobrinho de apenas 6 anos acabou gastando quase 8 mil reais, no caso, 1.600 libras, em compras no jogo, com skins, pacotes de múltiplos conjuntos e moedas V-Bucks em um único dia. A história de Murad Asad, acho que assim se fala, começou quando seu sobrinho Alex, de 6 anos, ganhou um Playstation 4 de presente. Por ser menor de idade, ele não conseguia realizar um cadastro na Playstation Store e Murad, seu tio, decidiu ajudá-lo com a conta. Mas o alertou para que ele não comprasse nada, o que, na verdade, não acabou adiantando basicamente nada. No entanto, em um domingo, ele acordou e viu notificações de compras nomeadas de Sony Playstation em sua conta bancária, totalizando 1.600 libras em dezenas de transações que variavam de 8 libras a 80 libras. Para quem não está ligado, atualmente, uma libra vale basicamente 5 reais, o que é muita, muita coisa. Em entrevista ao Monster Evening News, Murad Asad disse que esse dinheiro gasto será usado para uma casa, porém agora terá que se planejar novamente. Ele falou o seguinte, são 4 meses de economia perdidos em um dia. O fato curioso é que o tio do garoto tentou entrar em contato com o banco e o suporte da Playstation, mas não conseguiu o reembolso do valor gasto acidentalmente, por não se enquadrar nas políticas de ressarcimento do banco ou da Sony. No final das contas, uma lição pode ser tirada dessa história. Devemos sempre ativar o modo de controle parental no console das crianças, para evitar esse tipo de susto. Susto nada, né? Isso aqui foi praticamente uma tragédia para o cara, porque pelo que ele falou aqui, mano, os 4 meses de economia perdidos em um dia, o cara não deve ser nenhum super rico, né, para estar gastando muita grana no jogo, tá ligado? Ou seja, o cara perdeu muita grana em apenas um dia, e geralmente as crianças fazem isso, tá ligado? Quando conseguem, digamos que, itens de graça, né, entre aspas, no jogo, porque quem acaba perdendo depois são os pais, fazem tudo em um dia só, tá ligado? Provavelmente o garoto comprou, sei lá, mil V-Bucks, percebeu que não mudou nada na vida dele, né, claro, né, porque ele não sabe como funciona e tal, os negócios de cartão de crédito e tudo mais, e acabou comprando tudo que deu para comprar em apenas um dia, ou seja, a bolada veio de uma vez só, tá ligado? Então se você é pai e está me assistindo, ativa de uma vez por todas o modo de controle parental no console do seu filho, né, se ainda não está ativado. Eu não tenho um console, então eu não sei como é que funciona, mas com certeza evita esse tipo de situação. Como eu disse antes também, há um tempo atrás, eu trouxe aqui no canal uma notícia bem parecida de um garoto, que gastou cerca de 6 mil reais no Fortnite usando o cartão de crédito da sua mãe. Se ela tivesse ativado o controle parental, aquilo também não teria acontecido, tá ligado? Mas eu não acho que existe o maior culpado dessas histórias aqui, por exemplo, desse assunto, né, do garoto e do tio. Se o garoto é o maior culpado, que gastou a grana no jogo, ou se foi o tio que não ativou o controle parental no console da criança. Eu acho que os dois deram mal na história, ponto final, né? O tio perdeu muita grana, é claro, e o garoto com certeza, eu espero pelo menos, que ele, né, tem um castigo depois do tio ter descoberto isso, tá ligado? Com certeza, eu acho, né, que ele vai ficar um bom tempo aí sem jogar o Fortnite. De qualquer forma, achei bem bacana trazer essa notícia para vocês, então deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre essa matéria aqui, tá? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da semana 7. Eles já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas serão somente lançados na próxima quinta-feira, no dia 20, tá? E sempre lembrando que nem sempre os desafios azados estão corretos, é possível que até semana que vem alguns deles sejam alterados, mas a princípio são esses desafios aqui. O primeiro desafio é para você vascular baús no cruzamento da sucata ou em torre snail. Sete baús no total, você tem que pegar nesses dois locais. O segundo desafio é para você aplicar escudos, 400 de escudo no total, assim você ganha cinco estrelinhas de categoria. E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com itens com supressor, três oponentes no total. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes, enquanto você dirige um veículo, 200 de dano no total. E esse desafio, no caso, você só consegue fazer com o driftboard ou com o quadra jato, tá? Você não consegue com a bola do hamster. Outro desafio possui três estágios. O primeiro estágio é para você visitar o bairro e Lago do Saque na mesma partida. O segundo estágio para visitar Campos Fatais e Torres Neo na mesma partida. E o terceiro e último estágio para você visitar Margens Snobbs e Super Shopping na mesma partida. O penúltimo desafio é para você vasculhar um baú, usar uma máquina de vendas e usar uma fogueira na mesma partida. Um desafio bem diferenciado. E o último desafio vazado da semana 7 é para você eliminar oponentes a cinco metros de distância ou menos, três oponentes no total, ok? Como eu disse antes, eles foram apenas vazados e é possível que até quinta-feira alguns deles sejam alterados, mas a princípio parecem ser desafios bem fáceis de serem concluídos. Na verdade, eu acho que todas as semanas dessa temporada foram bem simples, né? Tipo, bem fácil mesmo. De qualquer forma, vocês estão ligados que semana que vem vou trazer aquele vídeo básico dando dicas para vocês de como resolver os desafios da semana, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. O que você achou da notícia em que o garoto gastou muita grana no Fortnite? Comentei o que você acha que ia acontecer com você se você tivesse feito isso. Se fosse comigo, né? Na idade dele, com certeza eu não estaria fazendo vídeo agora aqui, estaria. Mas enfim, eu quero saber as histórias de vocês. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos, para os que recebem dessas notícias e novidades. E também, né? Para o amigo seu que joga bastante modo arena, para ele deixar nos comentários se ele gostou da sugestão da mudança de loot nesses modos mais terrar de jogo. E lembrando também que hoje é sábado, então tem grandes chances da skin que aparece na tela de carregamento da semana 6 ser lançada. É claro que nada está confirmado, mas é uma grande possibilidade dela ser lançada hoje no jogo. Então fiquem ligados na loja hoje de noite, ok? Mas então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!